Cidadão Brasil não é serviço para a eleição presidencial Timor-Leste, a Coto e se é fato em isolamento lá na quinta-feira. Peritos internacionais, o Instituto da Democracia Eleitoral, IDA, Michael Maly, durante a Zoom conferência, a Teten, assessor internacional, o Brasil não é serviço para a eleição presidencial Timor-Leste, mas tem isolamento lá na Coto. Também, o Instituto da Democracia Eleitoral tem que garantir a eleição IDA durante o período de pandemia de covid-19. Relaciona a questão, o Diretor Raza, o Ministério do Saúde, Odete Viega, Sátetem, e a Timor-Leste, lá o cidadão do Brasil, que matem a covid-19. Mas bem, incluímos o cidadão indonês no Sinesa. O Ministério do Saúde se esforço a seu serviço com a redução número covid-19 que não recensou. O Ministério do Saúde é o cidadão estrangeiro, o cidadão chinês, que matem a indonesia, que matem a China. O Ministério do Saúde é o cidadão de covid-19. que me matem a vacina da RUA. Odete Hatutãn, o que garantir cidadão緒 23 para participação dele, que é a eleição presidens deles, Rua-Nuolu Resinrua. Cidadão onde tem que completar vaszina e de atingir 30% quando nula na território nasional. A vacina consegue atingir 80% a nível nacional, o serviço é Bele-Halao, Bele-Halao direta, mas medidas preventivas, se ele for nesse distanciamento, ele limita o distanciamento social, ele tem que manter e usar máscara, ele não é importante. Também a vacina da Lua Tiana, ele segura o leotão, atividades, mas que na FAT usa medidas preventivas, as máscara, ele tem que usar e distanciamento tem que na FAT. Entretanto, o cidadão brasileiro não tem que matar uma morra complicado, mas que completa uma facção doze da rua. Agora, o cidadão não é, sem irá-la, isolamento laranja. Candido Alves, Sonia Madeira, RTTL.